Perfumes matadores e conquistadores, esses cheiros, são perfeitos para encontros românticos, para momentos a dois, fragrâncias muito sensuais que você precisa conhecer. Tá ansioso para conhecer quais são essas fragrâncias? Fique até o final deste vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta aí papai. Se você ama dar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram e participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Você pode comprar esses perfumes direto num site muito top que se chama The King of Tester. Galera, esse pessoal trabalha com produtos num preço espetacular, um dos preços mais baratos, aliás, talvez o preço mais barato do Brasil. Realmente vale muito a pena conferir, eles têm lançamentos, têm testers, têm decantes, têm perfumaria de nicho, têm tudo. Realmente num preço muito acessível e a entrega deles, ó, promessa deles, hein? Tem até a mensagem que ele me falou aqui, pode prometer no vídeo que eu entregue em 24 horas. Vamos ver, vamos ver se eles vão cumprir essa promessa, mas segundo eles, me falaram que eles entregam em 24 horas a postagem, pelo menos, no correio, né? E o correio depois tem o tempo dele, mas a postagem deles 24 horas. Galera, site top que eu quero recomendar pra vocês e tem um cupom que é o cupom JORDÃO2021 que dá um desconto legal também pra vocês lá, tá aqui na descrição do vídeo. Sem mais delongas, bora pra essa lista, vamos começar com tudo. Eu me preocupei nessa lista de hoje em trazer novidades, em trazer lançamentos desse ano. Então, quatro novidades aqui, quatro perfumes que são matadores, que são muito elogiados, ideais pra encontros. Quero começar com nada mais, nada menos que Scandal, da casa Jean Paul Gaultier. Galera, que perfume top esse cara aqui? Extremamente sensual, uma nota de caramelo absurda, é um perfume gourmand e é um perfume que geralmente as mulheres ficam loucas, tá? É um cheiro bem sensual, um cheiro muito confortável. Pra mim, um dos melhores perfumes do ano e é bem bombástico, performance absurda pra usar pra balada, pra noite, vai super bem. Um outro perfume que chegou pra mim essa semana, inclusive já gravei resenha, af, esse aqui, esse é animal, galera. Stronger With You, Absolutely. Galera do céu, esse daqui é o mais novo parfum da linha. Uma fragrância de fato muito concentrada, um perfume maravilhoso, que tem aquele DNA do Stronger With You, só que melhorado em tudo. Eles tiraram nessa versão aquele aspecto mais picante, mais especiado e incluíram aqui a baunilha de Madagascar, muito redonda, muito cremosa, muito bem feita. Que ficou uma baunilha mais ou menos na linha ali, ó, de Leighton, Parfums de Marley, de Nishani, Ani. Mais ou menos esse estilo de baunilha que é, pra mim, uma das melhores baunilhas do... Aliás, é o melhor estilo de aplicação de baunilha na perfumaria. Me parece um bolo quente, sabe? Algo assim, bem gourmand e bem natural. É um cheiro de baunilha bem natural. Fora isso, ele traz aqui uma lavanda maravilhosa. Então, essa lavanda, baunilha de Madagascar, um toquezinho de castanha e o rum, galera. Rum na abertura com a resina de Elemy. Que perfume top, top demais. Muito bom pra encontros, uma fragrância, de fato, super matadora pra conquistar as mulheres, tá? Recomendo muito pra vocês. Um outro perfume maravilhoso, que também é lançamento desse ano, Mercedes-Benz Select Night. Uau! Que perfume espetacular, gente. Fragrância muito sensual. Lembra bastante o Tom Ford Noir Extreme. Não é um contratipo, não é um inspirado, mas tem uma certa recordação. Perfumaço muito sensual também. Tem uma pegada mais esfumaçada. Traz também baunilha. Vai muito bem pra balada, pra encontros, pra momentos noturnos. Afinal, esse é o tema do vídeo de hoje, né? Momentos noturnos, românticos, sensuais. Perfumes muito elogiados. E pra finalizar a nossa lista, Fenton, de Paco Rabanne. Que fragrância top. Esse perfume aqui, galera, pra mim, se enquadra na lista dos melhores do ano. Tem uma lavanda maravilhosa aqui, muito bem aplicada. E uma nota de baunilha deliciosa também, muito gostosa. Mas a lavanda aqui, pra mim, é o diferencial desse perfume. Traz um conforto, um aconchego, um toque de limpeza. Muito bem equilibrada com a baunilha, que puxa uma sensualidade incrível. Perfume muito gostoso, muito fácil de agradar. Tá aqui um perfume pra encontros um pouco mais casuais. Trouxe ele de propósito. Os três primeiros aqui, são mais quentes. E esse é um perfume mais casual, mais confortável. Pra um passeio no shopping, um encontro até durante o dia. Um encontro à tarde. Sabe, ele é um pouco mais casual, um pouco mais versátil. Mas não pense que ele é fraquinho, não. Porque ele fixa muito e projeta muito também. Aliás, todos os perfumes de hoje são excelentes também em performance. São elogiados e são muito sensuais. Essa lista foi pesada. Pesada demais. Agora eu quero saber a sua opinião. Quais perfumes pra você são matadores? São muito elogiados? São muito sensuais? Comenta aqui embaixo. Espero que você tenha gostado dessa lista. Não esquece que você pode comprar no site The King of Tester. Num pressão, ó. Top. E eles também são donos do site King of Decants. Que trabalham com amostras, com decantes. Desses perfumes aqui, num preço bem acessível. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Valeu!